A causa da Covid-19 aumenta cada lorão e a nação Timor-Leste relaciona com a calamidade e natureza, inundação acontece em Lalaix. O Ministério da Saúde realiza o workshop, orientação, habilidade psicosocial básico para a profissional de saúde e a linha frente. O objetivo é oferecer a habilidade psicosocial básica e essencial para a saúde mental, no apoio psicosocial, onde responde e a parte barra, incluindo pessoal e a parte saúdina. O Ministro da Saúde, Odete Maria Freitas Belo, informa que o Ministério da Saúde precisa preparar a profissional de saúde e a parte saúdina, mental, física, para a assistência do maluco e o caso positivo da Covid-19. Todo o tempo, para que a gente tenha um problema com a Covid-19, a gente tenha condições de mania. A gente ter um problema com a Covid-19, a gente ter um problema com a saúde mental. Para a saúde saúde, a gente não vai ficar em uma zona de baixa e isolamento não vai ficar em carantena. Eu lio para a minha pessoa de saúde, nem mesmo que a gente tenha, eu vou fazer a minha pessoa de saúde, eu vou fazer o tratamento, eu vou fazer o tratamento, eu vou fazer o isolamento, eu vou fazer o insulto, eu vou fazer o assírio sexual, eu vou fazer o que acontece. Então, a minha regra precisa preparar a minha pessoa de saúde mais forte e a parte saúdina, mental, fisicamente, mental, mostrar que ele tem que ser preparado para a pele, até a pele for resposta para a assistência médica. Eu lio para a retenida, malo ser nebema que contamina o positivo da Covid-19, não é mais para ser nebema que ela ir à carantena. Então, o objetivo é que a gente tem que ser preparado para a saúde mental, até a pele for a saúde do Covid-19, não é mais para ser nebema que ela ir à carantena, não é mais para ser nebema que ela ir à carantena. O Ministério da Saúde continua a apelar a população e a timor-leste de Larantoma, a tua respeito na falta de regra de prevenção na hiziene individual, nebê-governo a turona, a tua prevê nem mora a Covid-19, já é de mamãe. E fizê-nha babo, Lamberto da Silva, Jemén.